Música A educação profissional de Votuporanga ganhou um reforço especial. No dia do aniversário de 74 anos, a cidade recebeu como presente o IFESP, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, ligado ao Ministério da Educação. Só há duas dessas no Noroeste Paulista e agora Votuporanga recebe a terceira unidade. Votuporanga é uma cidade que tem na educação o seu pilar principal do desenvolvimento dessa cidade. Aqui, educação é tratada a sério. Não é à toa que nós denominamos e foi denominado aqui pelo então, na época, governador Geraldo Alckmin, como capital da educação. Uma cidade que valoriza a estrutura educacional em todos os níveis. A cerimônia contou com a presença ilustre do ministro da Educação, Fernando Haddad, que possui família em Votuporanga. Ele elogiou a qualidade da obra e a gestão dos recursos por parte da prefeitura. Não é só pedir mais verba para a educação, mas é exigir que o dinheiro seja bem aplicado, bem investido. E nós sabemos que o Votuporanga e o Instituto Federal são dois gestores de verbas públicas que honram compromisso com a cidadania. O investimento da cidade por habitante é de R$ 1.800 por ano. R$ 1.800. Está cheio de cidade que tem R$ 2.500, até R$ 3.000 que não tem a qualidade de vida que tem no Tuporanga. Quando há vontade política de fazer, quando há vontade de priorizar a educação, você pode dar um grande salto e liberar esforços para que nós possamos atender a nossa juventude e os nossos trabalhadores. Por isso que o senhor é considerado hoje como o maior ministro da educação da história desse país. Pela sua seriedade, pela sua lisura, pelo seu caráter e acima de tudo pela sua competência. Eu acho que o Votuporanga, a partir de hoje, nos seus 74 anos, ela vai mudar a história da nossa região. O Votuporanga é uma cidade que está se desenvolvendo e crescendo muito, com o dinamismo, com o empreendedorismo desse nosso prefeito, desse jovem menino que está fazendo um trabalho excepcional de melhorar cada dia a nossa cidade para que ela se cresça e se desenvolva. Educação, nós temos que investir nela todos os dias. Nós temos que investir hoje mais do que investimos ontem, investir amanhã, mais do que nós estamos investindo hoje. O IFESP é reconhecido em todo o país por sua excelência no ensino público gratuito. E muito a prefeitura tem nos ajudado, doou o terreno, como já foi dito, nos ajudou em grande parte da infraestrutura para deixar a escola mais bonita, para servir à sociedade. Então digo que essa escola é a possibilidade de futuro para as famílias dos jovens que aqui vão estudar e aprender. Quero saudar o nosso prefeito, Júlio Marão, que vem demonstrando na prática que é um homem, um estadista. Meu ministro, o prefeito Júlio Marão é um estadista. As obras que ele tem encaminhado em Votiporanga estão transformando a nossa cidade e colocando a nossa cidade num patamar de desenvolvimento humano muito grande. E vem mais por aí. O prefeito entregou ao ministro o projeto de ampliação do IFESP e recebeu seu aval imediato para a construção de um anfiteatro, um ginásio esportivo coberto e um bloco de laboratórios, além da oferta de novos cursos. Com cada vez mais investimentos, Votiporanga se firma como capital da educação. É uma cidade que encanta os paulistas e encanta os brasileiros. Vocês são um exemplo de educação básica. Segundo que vocês construíram um instituto de primeira qualidade que vai repercutir em todo o país. Vocês estão matriculando seus filhos na escola pública de Votiporanga como se estivessem morando na França, na Espanha, com a mesma qualidade. Na ocasião, prefeitos de cidades vizinhas entregaram ao ministro um projeto do arranjo do desenvolvimento da educação do Noroeste. Ainda durante o evento, a prefeitura descerrou a placa da grande obra de duplicação da Avenida Jerônimo Figueira da Costa, para facilitar o acesso à escola. E aí